Música Pessoal, bom dia a todos e todas. Vamos dar início ao seminário anual do Comitê Mecanismo. Gostaria de chamar aqui para a mesa o doutor André Castro, que é da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e compõe o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Gostaria de chamar Caroline Lemos, que é do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Gostaria de chamar a doutora Eliane Pereira, membro do Ministério Público do Rio de Janeiro e compõe o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro. Gostaria de chamar a doutora Priscila Serra, da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que compõe o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E queria justificar a ausência do doutor Paulo Baldez, que iria representar o Tribunal de Justiça, que é desembargador e é membro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Ele está se restabelecendo do Covid e, por este motivo, ele não vai participar da mesa. Primeiro, gostaria de agradecer a participação de todos, dizer que eu vou mediar essa mesa. Meu nome é Patrícia de Oliveira, sou da Rede de Comunidades e Movimento contra a Violência, que coordena o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. O Comitê surge em 2010, é o primeiro comitê que vem fazendo um trabalho ao longo dos anos. Então, esse seminário marca também mais uma gestão e mais um momento do Comitê e do Sistema Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Vou dar início, então, com a doutora Eliane Pereira abrindo a fala. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação enorme estar aqui hoje, dia 8 de dezembro, dia da Justiça, para falar sobre prevenção e combate à tortura. E eu já começo falando da minha satisfação, do meu orgulho como fluminense, como cidadão fluminense, de ter um mecanismo e um comitê de prevenção e combate à tortura, como essas estruturas do Rio. Eu sempre falo, quando estou em alguma organização de âmbito nacional, que nós, e aí eu vou me apropriar, vamos dizer assim, desse trabalho também, mas que nós, fluminenses, fomos precursores no nosso sistema de prevenção e combate à tortura. Isso é algo que só nos orgulha, e todas as vezes em que eu converso com pessoas de outros estados, nós percebemos da admiração que acontece, que desperta aos demais brasileiros comprometidos com essa causa da prevenção e combate à tortura, que é algo que nós temos que, de fato, enfrentar, porque é o que nós temos falado, é mais complicado do que as mudanças que nós temos visto em muitas situações, em enormes situações de retrocesso, são as permanências. Então, nós temos que lembrar que é, sim, um país fundado no extermínio das populações originárias, no modo de produção escravagista, e que isso sempre envolveu tortura. Então, quando nós falamos também dos períodos de ditadura, e aí eu falo especificamente dos períodos do século XX, da ditadura Vargas e da ditadura empresarial militar, nós temos que reconhecer, hoje em dia, em 2023, o quanto disso permanece. Então, acho que é muito importante nós estarmos o tempo inteiro despertos para essas permanências. Eu tenho aprendido muito aqui nas oportunidades que têm acompanhado as sabatinas, nós percebemos isso aqui, falar isso dentro de uma casa legislativa é bem difícil, não é fácil, mas, de certa forma, são representantes. São uma caixa de ressonância, assim como todas as instituições, e eu não descarto o Ministério Público em relação a isso, são caixas de ressonância do que nós revelamos como sociedade. Então, tem sido bastante importante para mim, eu só tenho a parabenizar todos aqueles que estiveram aqui com muita coragem, com muita determinação, e que puderam hoje, que sobreviveram a algumas situações, que combateram, resistiram, que estão aqui, firmes e fortes, trabalhando pela prevenção e pelo combate à tortura. Então, eu só tenho a parabenizar e dizer que a gente tem que, sim, trabalhar com a perspectiva das instituições governamentais, não governamentais, da importância da sociedade civil, nesse tipo de enfrentamento, enfim, me colocar à disposição pessoalmente, e dizer que também é muito importante a participação do Ministério Público nesses espaços. é isso, gente, uma boa manhã para todos nós, todos e todas. Obrigada, Eliane. Agora eu vou dar a palavra para o doutor André Cais, da Defensoria Pública. Obrigado, Patrícia. Senhoras e senhores, muito bom dia, uma alegria estar presente nesse evento, como bem destacou a Eliane na sua potente fala, no dia da justiça, acho muito simbólico, cumprimentar especialmente ao Comitê, o Mecanismo Estadual de Combate à Tortura, o Comitê, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelo seu pioneirismo de ter implementado aqui no nosso Estado, para nosso orgulho, o primeiro mecanismo em todo o país, cumprimentar os colegas do Comitê Nacional também, que estão aqui presentes, uma honra para a gente, e que, de fato, o Mecanismo Estadual cumpre, historicamente, um papel da maior importância na prevenção, no combate à tortura, em ações bastante destacadas, em que apontam, buscam dar o tratamento adequado, acolhimento às famílias, claro, na verdade, a busca pelas responsabilizações pertinentes quando envolve casos de tortura. Agora, é um trabalho, como já foi muito bem destacado na fala da Eliane, é um trabalho de enorme complexidade, dentro de um contexto nacional histórico, em que a violência está muito arraigada, em vários aspectos, mas na lógica da segurança pública, de maneira muito especial. A segurança pública, até hoje, ela ainda é vista como... As ações de segurança pública são vistas como ações que inexoravelmente devem ser violentas, e, em muitos casos, extremamente violentas. E uma violência que é, como todos nós sabemos, seletiva. Essa violência tem como destinatário pessoas negras, pobres, em bairros, em comunidades, em bairros periféricos, em bairros mais pobres, e ela se mostra de uma forma realmente muito brutal. Nós temos, por exemplo, tratamos e conversamos muito sobre a questão da tortura em ambiente prisional, onde, naturalmente, a condição da pessoa privada de liberdade é especialmente vulnerável, especialmente vulnerável para esse tipo de tratamento, para tortura, para maus-tratos. Mas nós temos, inclusive, numa recorrência muito maior, de acordo com as estatísticas que temos disponíveis, o caso de tortura de maus-tratos no momento da prisão. Então, a grande maioria dos relatos que chegam à Defensoria Pública, e não só à Defensoria Pública, em outros órgãos que tratam com o tema também, é exatamente no momento da prisão onde nós temos a maior ocorrência de violações dessa natureza. E esses dados são muito consistentes. E, por mais que nós trabalhemos, nós estejamos falando sobre isso, debatendo esse tema, buscando, inclusive, responsabilizações, buscando também a conscientização de agentes públicos, que essa é uma parte muito importante, a conscientização, o trabalho de sensibilização de agentes públicos, em especial na área de segurança, sobre isso. Esses números não retrocedem. Então, acho que é importante uma atenção sobre isso, porque, embora um esforço muito grande, e nesses últimos anos, naturalmente, houve uma série de fatores que também ajudam esses números não só a não diminuir, como, de certo modo, em alguns momentos, até aumentaram, mas ainda é muito comum que, no ato da prisão, quando se trata de uma pessoa pobre, de um jovem negro, seja praticado uma arbitrariedade, um ato de agressão contra essa pessoa, e que, em boa parte das vezes, que tenha claro, não é, é como muitas vezes se imagina, que ele é para obrigar uma confissão, que ele é para extrair uma... Ele é simplesmente pelo castigo. É um tipo que a própria doutrina chama de tortura-castigo. Não se busca ali que ele fale alguma coisa, que ele indique um coautor, um partícipe. Apenas se aplica um castigo imediato, já que você, supostamente, teria cometido um crime, ou resistido de alguma maneira, ou tentado fugir, se aplica um castigo. E uma coisa que, no nosso trabalho, nós temos percebido é que, quando essa pessoa chega na audiência de custódia, e a audiência de custódia cumpre um papel da maior importância na prevenção e no combate à tortura, ele chega na audiência de custódia machucado, ele é submetido a uma perícia do Estado, a perícia do Estado diz que ele não... Quando faz, nem sempre faz, diz que ele não sofreu agressão nenhuma, isso é muito comum, isso é muito recorrente, diz que ele não, ele está visivelmente machucado, ele vai para a audiência. Quando chega na audiência, o juiz diz, ele fala, eu fui agredido, e aí o juiz diz, cadê as agressões? Ele mostra, e o juiz vê, o juiz, que não é perito, vê, e é distante, quem já foi na audiência de custódia, a arquitetura da audiência de custódia é algo que podia ser até, de certo modo, aprimorado, está o juiz ali, um monte de tela, de computador na frente, e ele olha ali, cara, você está machucado mesmo, aí consta na ata da audiência que ele está machucado, e o juiz corretamente diz, submeta a um novo exame de corpo de delito, e aí faz um laudo complementar de corpo de exame de delito. Ganha uma visita para a audiência de custódia, quem acertar qual é o resultado desse novo laudo de exame de corpo de delito. Negativo na grande maioria dos casos. E aí você se depara com um processo judicial que ele tem um laudo negativo, um depoimento do preso dizendo que foi agredido, o juiz dizendo que viu as marcas da agressão, e um segundo laudo de um especialista dizendo que não tem marca nenhuma. E muitas vezes, no meio disso, tem as fotografias. A Defensoria Pública, nós temos uma orientação de que quando você tem lesões aparentes, uma situação começa, e você fotografa para fazer esse registro. E você ainda tem a foto comprovando documentalmente que houve agressões. E no mais das vezes, senhoras e senhores, o que uma situação grave como essa e no que uma situação grave como essa resulta? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Portanto, esse é um exemplo dos muitos desafios que todos nós ainda temos pela frente. Em outros casos, por exemplo, se determina que a pessoa vá fazer o exame de corpo de delito, decisão judicial, às vezes até decisão do Tribunal de Justiça. E o que acontece? Não faz o exame de corpo de delito. Ou, às vezes, faz o exame de corpo de delito e o laudo nunca é juntado nos autos. Esse é um... O estado de coisas inconstitucional é mais amplo do que o próprio Supremo Tribunal Federal declarou na famosa... na famosa... ADPF. E é um tema desafiador para todos nós. O trabalho que as senhoras e senhores fazem é belíssimo, é de enorme dedicação. O papel da sociedade civil, como destacado também, Pereliani, é da maior importância. Cada vez, cada vez mais, a sociedade civil deve ser fortalecida e participar com mais força e mais apoio de todos esses espaços. Agora, ainda temos muito o que fazer. Certamente, já avançamos muito, mas os desafios ainda são enormes e temos certeza que a união e com o empenho de todos, especialmente todos que participam desse seminário aqui presencialmente e também remotamente nos assistindo, nós alcançaremos grandes vitórias no futuro próximo. Sucesso a todos e a todas nesse trabalho. Muito obrigado. Patrícia, eu poderia pedir um minuto só para fazer uma... um pedido de desculpas aqui pelo fato de não ter destacado a presença do Comitê Nacional, que para a gente é tão importante e que para a gente sair também um pouco... Isso eu acho que é uma perspectiva de carioca, mais do que fluminense. A gente acha que é o umbigo do mundo. Então, assim, mil desculpas e uma satisfação tê-las aqui conosco para engrandecer o debate. Obrigada, Eliane. Obrigada, André. Agora eu vou passar a palavra para a Caroline, que é do Mecanismo Nacional. Seja bem-vinda. Ela está recentemente no Mecanismo Nacional, então, assim, acho que é importante também dizer isso, porque teve eleição no Mecanismo Nacional, teve eleição no Mecanismo do Rio de Janeiro, então, a gente está sempre renovando e está sempre se articulando. Então, agora eu vou passar a palavra para ela. Obrigada, Pathy. Queria começar cumprimentando todo mundo. Bom dia a todas, todos e todes. Cumprimentar especialmente o Mecanismo e o Comitê do Rio, que são esses dois órgãos precursores do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e dois órgãos. É um sistema estadual que é referência no Brasil todo, é uma referência para o nacional e é uma referência para o modelo que a gente gostaria e quer ver ser implementado nos estados também. Os desafios são enormes ao enfrentamento da tortura, não só por essa cultura enraigada enraigada de sequestro, extermínio e tortura de populações negras, indígenas, periféricas no nosso país, mas também pela própria implementação do sistema, como tem sido difícil implementar o sistema nos moldes que a gente acredita, que a gente defende, e nos moldes que a gente tem hoje o sistema do Rio, e por isso que é uma referência tão forte para a gente na hora que a gente vai tentar expandir esse sistema para outros estados. A gente tem quatro mecanismos estaduais, hoje em dia é muito pouco, a gente que está no nacional, a gente é muito frustrante não ter um mecanismo estadual quando a gente vai a um estado fazer missão, porque parece que a gente vai embora e parece que a gente está abandonando aquele lugar, assim, à própria sorte, sabe, que não tem um órgão para fazer as visitas de retorno, para monitorar ali de perto as recomendações, recomendações, apesar de essa ser uma atribuição do Comitê Nacional, é diferente quando você tem um órgão que está ali, que pode ir nos lugares e verificar em loco como que está a situação daqueles lugares, e se, de fato, tem tido a implementação das recomendações. A gente tem visto vários comitês estaduais sendo implementados com moldes que a gente não acredita, então, comitês que têm presença das forças de segurança, que têm presença das pastas do executivo que administram o sistema sócio-educativo ou prisional, o que é uma contradição em termos, porque como que você vai colocar para fiscalizar um sistema aquele que executa o sistema? Então, a ideia do sistema é ser um controle externo. Se você coloca os próprios atores ali dentro, você está criando um problema na autonomia daquele órgão. Outra questão que eu acho que tem sido muito problemática na criação dos comitês é que a maioria tem surgido sem a maioria da sociedade civil. Então, a gente tem visto na maior parte dos comitês a maioria é do Estado. Então, de novo, você abala a autonomia daquele órgão, você facilita, inclusive, que os próprios mecanismos sejam menos autônomos ou sejam apropriados pelos governos. Lembrando que os mecanismos e os comitês são órgãos de Estado, não são órgãos de governo. Então, sem essa autonomia, a gente cai no mesmo problema, como que a gente fiscaliza se a gente é o executor da política pública. E aí não tem como. Uma coisa que eu tenho percebido também, no Brasil inteiro, e é uma coisa que eu sei que o Mecanismo do Rio tem trazido, é a questão das forças táticas, as forças, os grupamentos especiais, os grupamentos de intervenção, etc., que tem o modelo da FTIP e que tem se espalhado pelo Brasil. Não só se espalhar, todos os estados hoje em dia têm, tanto no prisional quanto no sócio-educativo, tem grupamentos especiais, que são, na verdade, grupamentos treinados para torturar. E o pior disso é que eles têm, não só surgido em todos os estados, como tem vários grupamentos por estado. Então, assim, tem um grupamento de tortura para a escolta, tem um grupamento de tortura para dentro da unidade prisional, tem um grupamento de tortura para cada função, digamos assim. E isso tem, inclusive, substituído os próprios serviços penais de rotina e da própria profissão de custódia. Porque o trabalho dentro da prisão, dentro de um centro sócio-educativo, ele tem um trabalho ali que é de custódia, que significa cuidado. E o trabalho de custódia tem se transformado em um trabalho de polícia, em um trabalho de tortura, cotidiana, reiterada e sistemática. Então, essa é uma dificuldade que a gente enfrenta na proliferação desses grupamentos e é algo que a gente tenta também levar a uma discussão juntamente com os estaduais. E, para além de tudo isso, eu acho que uma questão que a gente tem que se atentar, e acho que a gente está um pouco esperançoso para os próximos quatro anos, é de que a gente vai conseguir ter um modelo de implementação da Política Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e um modelo que realmente esteja preocupado em fortalecer isso a nível estadual, porque não adianta ter um mecanismo nacional em um país continental, como é o Brasil. É meu despertador, gente. Cinco horas. Cinco minutos, quer dizer. Já deu cinco minutos. Então, já vou concluir. Então, a gente está esperançoso para os próximos quatro anos, para a gente poder fazer realmente um modelo de implementação dialogado, coletivo, horizontal, lembrando que o sistema internacional e nacional de prevenção e combate à tortura não é hierarquizado, ele é um sistema horizontal, então, os órgãos têm autonomia entre si, e a forma de trabalho é uma forma coletiva, dialogada, e não de cima para baixo, porque a gente não acredita e não apoia esse tipo de diálogo, falando enquanto mecanismo nacional. Então, é só isso mesmo. Agradecer muito, muito mesmo o convite e um bom seminário para todos nós. Obrigada, Carol. É superimportante. E uma outra coisa também que eu queria acrescentar, que, assim, todo ano, quando a gente realiza o nosso seminário anual, a gente reafirma o nosso compromisso de prevenção e combate à tortura. Então, a gente está sempre reafirmando esse compromisso e dizer que, realmente, comitês com as forças de segurança é muito complicado. Então, o comitê do Rio de Janeiro, desde a sua criação, a gente entendeu que não era possível ter. A gente está acompanhando também a criação de outros comitês. Sergipe é um comitê recente. Forças de segurança. Mato Grosso do Sul, a mesma coisa. Pará. Acho que o último comitê que foi lançado recentemente, o que é mais complicado é o do Pará. Então, a gente precisa estar articulado e precisa estar muito engajado, porque, assim, os conselhos da criança e do adolescente têm que ocupar esse espaço. O conselho de psicologia, o conselho de serviço social, entre outros, todos esses grupos e coletivos e organizações precisam estar mais por dentro do que vem acontecendo. Por exemplo, a Defensoria Pública faz parte do Comitê do Rio de Janeiro, faz parte de vários comitês pelo Brasil. Acho que a gente também poderia pensar, no final, de ter algum documento coletivo do Comitê do Rio de Janeiro falando isso, sobre a criação de comitês e mandar para outros órgãos, Ministério Público dos outros estados, Defensoria dos outros estados, para que a gente possa realmente ter um sistema nacional de prevenção e combate à tortura sem as forças de segurança. Porque isso enfraquece. Eu fui para a capacitação dos membros do Comitê de Sergipe e um integrante do comitê, que era secretário de administração penitenciária, falou, eu estou aqui porque eu vou ser do mecanismo. E aí eu falei, não. E aí ele falou, como assim eu não vou ser do mecanismo? Eu falei, não. Então, assim, você não conhece o sistema, você não leu, você não viu, porque, assim, desculpa, você não será perito ou membro do mecanismo. E aí ele largou a capacitação na mesma hora, a delegada a mesma coisa. Eles estavam se intitulando que eles já seriam um membro do mecanismo, sem ter eleição, sem ter nada. Então, as pessoas não conhecem o sistema de prevenção e combate à tortura. E acho que também é uma oportunidade de todos os anos, quando a gente realiza o nosso seminário anual, de reafirmar o nosso compromisso e dizer, forças de segurança não podem compor comitês e nem ser membros ou peritos do mecanismo. Agora eu vou passar a palavra para a Priscila Serra, que é da Agenda Nacional pelo Desencarceramento e compõe o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Bom dia, gente, a todos. A todos e a todas. Vim mais perto. Mais perto. Bom dia. Estão me ouvindo? Fala mais perto. A gente fala um pouco mais perto. Foi agora? Foi. É. Bom dia. A todas, todos e todes. Eu sou Priscila Serra. Sou familiar em privação de liberdade. Sou do Amazonas. Articulou o coletivo de familiares e amigos de presas e presas lá. A frente estadual é a Agenda e estou enquanto conselheira no Comitê de Prevenção e Combate à Tortura Nacional. Falar de tortura para a gente é um tema desafiador e desesperador. Porque a realidade de dentro das unidades é tortura. Tortura constante. Física e psicológica. E as denúncias de pessoas que visitam os familiares é totalmente negligenciada pelos órgãos em todos os sentidos. Quando nós procuramos até mesmo onde tem comitê, como é o caso do Amazonas, eles não consideram nossas denúncias como tortura. E aí a gente se questiona o que é tortura e quem são as pessoas que estão compondo esses comitês e como as colegas falaram, de que forma elas estão entrando para esse comitê, de que forma estão sendo declaradas peritas de prevenção e combate à tortura enquanto mecanismo. Então, é um tema muito ruim porque a gente vivencia a tortura e a gente sabe o que a gente está denunciando. Não são invenções. Então, a tortura dentro das prisões é muito cruel. A gente está falando de espancamento, a gente está falando de tiro de arma menos letal, a gente está falando de tentativa de homicídio, a gente está falando de sequestro dentro das unidades prisionais. Os presos, eles estão sendo sequestrados dentro. A gente não sabe onde eles estão. A gente pode falar até de estrupo, no caso de mulheres. E aí, o que acontece? Por que isso não aparece? Porque as pessoas que estão integrando esses comitês estaduais são pessoas não comprometidas com o combate à tortura. Essa que é a verdade. No comitê do Amazonas, por exemplo, tem membros da CEAP que, quando o familiar tenta fazer uma denúncia, ela já fala que já ouviu a ouvidora da CEAP. Então, qual a legitimidade de um comitê que não tem uma representação da sociedade civil que vive essa realidade do Cáceres? Para a gente, não tem nenhuma legitimidade. E isso precisa ser mudado, a gente precisa se sentir capacitado, enquanto a agenda já estamos em 17 estados, como o Frente Estadual pelo Desencarceramento, que são compostos por organizações de familiares e de pessoas privadas de liberdade, com sobreviventes, denúncias gravíssimas de tortura, gravíssimas de violência psicológica com familiares, porque as torturas já estão ultrapassando os muros. E o que a gente tem em troca é que o Estado avança onde a massa erra. E a massa está errando porque quer ocupar esse espaço que é nosso por direito, porque a gente está vivendo e porque a gente está sabendo o que está acontecendo ali. Hoje a gente já vê muitos órgãos que, com exceção do mecanismo, que tem, entra nas unidades e desce nos pavilhões. Os outros órgãos de inspeção não descem, eles vão na administração de uma unidade prisional onde eles não vão enxergar tortura. Não tem tortura na administração, pelo contrário, tem um coffee black que é muito bom esperando eles. E isso não é inspeção, isso é uma visita à administração de uma unidade prisional. Se a gente descer para um pavilhão, se a gente chegar a conversar com os internos lá dentro, a gente vai receber e vai ver. Porque é como o doutor, o defensor falou, a gente enxerga, olhando, às vezes nem precisa falar, uma cela que cabe oito pessoas ter 33, isso fica visivelmente. A lotação, o encarceramento em massa está gritando no nosso país. Isso também é tortura. E a gente não está falando só de várias pessoas, a gente está falando de espaço, a gente está falando de calor, a gente está falando de falta de água, falta de alimento, a gente está falando de 22 horas presas e 2 horas de banho de sol. é superlotação. E nem isso é visto como tortura pelos órgãos. Então, a gente entende cada vez mais que espaços como mecanismo de prevenção e combate à tortura, comitê de prevenção e combate à tortura e até mesmo os GMF são espaços para a sociedade civil, a sociedade civil que está ali dia a dia enfrentando isso. A sociedade civil que somos nós, familiares de pessoas privadas de liberdade, que estamos organizados enquanto agenda nacional, enquanto frentes estaduais pelo desencarceramento e precisamos e temos que compor esses espaços. Já passou do tempo de sermos reconhecidos como movimentos sociais que pautam o encarceramento em massa, que falam sobre tortura, sobre violação e vários assuntos. Então, era isso que eu queria dizer. A gente precisa de membros comprometidos com o combate à tortura e, sim, organizações familiares estão, sim, organizadas como sociedade civil e somos competentes para estar ocupando espaço. Obrigada. Queria agradecer a Priscila, também faço parte da Agenda Nacional, então, a gente se fala 24 horas com ela, Elaine, Isa, que também são da Agenda Nacional, que também compõem e também estão nas articulações de criação em comitês. A Isa é da Frente de Sergipe, presidente do Comitê de Sergipe, então, a gente está sempre se articulando. Queria ir finalizando essa mesa para a gente passar para a próxima mesa, com a Morena vai estar mediando essa mesa, que é da Frente Estadual pelo Desencarceramento. E bom seminário a todos e todas. Um bom dia. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Me chamo Morena Paixão. Faço parte da Frente e da Agenda. Também compor a familiares de pessoas privadas de liberdade. Hoje estou para mediar a mesa. Então, vou estar chamando aqui as pessoas para compor. Cada um vai ter um tempo de dez minutos. Vou estar chamando a todos. Nós, de todas as pessoas das pessoas, Estamos, de todas as pessoas, 很多 para mediar a vida de pessoas, têm uma escola. São vocês, de todas as pessoas. Quem ia fazer parte dessa mesa seria o Fábio Pereira. Só que ele está no trânsito, vindo de São Paulo, então a gente fez uma modificação colocando a Monique Cruz, mas ele vai estar fazendo a fala dele na parte da tarde. Essa mesa vai estar falando o que resta do Carandiru. Então vamos estar começando com a Monique Cruz fazendo as suas apresentações. Vai ser uma luta aqui. Bom dia. Vou tentar marcar o tempo, mas você me ajuda também, né, Morena? Bom dia a todo mundo. Quero muito agradecer ao comitê e ao mecanismo pelo convite de estar aqui, em meu nome e em nome da Justiça Global, porque esse é um espaço muito caro para nós, né? A Justiça Global tem uma história de construção das políticas de prevenção e combate à tortura com vários dos movimentos e organizações que estão aqui e que vêm fazendo esse trabalho tão importante. Então, para nós, é uma honra poder compartilhar esse espaço. A Justiça Global. Então, como a Morena me apresentou, eu sou a Monique Cruz, eu sou assistente social, eu sou pesquisadora na Justiça Global na área de violência institucional e segurança pública, estou professora na Escola de Serviço Social do UFRJ, e um pouco do que eu trouxe para compartilhar, mesmo eu tendo elaborado uma questão para a mesa da tarde, todas elas estão totalmente imbricadas na estruturação do que a gente vem discutindo, tanto do que diz respeito ao enfrentamento à tortura, quanto do que diz respeito ao que estrutura os processos de tortura, impunidade que estão envolvidos nesse debate e nos efeitos sobre as nossas vidas. Então, falar um pouco sobre o trabalho da Justiça Global. Nós existimos há cerca de 23 anos, somos uma organização de direitos humanos, temos outras áreas de atuação, então, uma que diz respeito aos direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, e uma que trabalha com defensoras e defensoras de direitos humanos. Eu destaquei sobre o trabalho que a gente tem feito, que são os casos com que eu mais trabalho, que são os casos que estão no sistema interamericano de direitos humanos, especialmente três casos que estão na corte interamericana em cumprimento de medidas provisórias, no caso do curado, no Pernambuco, que a Natália teve uma história também trabalhando com esse caso, onde as condições de encarceramento são terríveis, processos de superlotação. A tortura não se dá somente muito, entre aspas, dentro do marco da violência física e psicológica. Ela se dá no marco do não acesso à saúde, ela se dá no marco das pessoas literalmente dormindo em barracos. A experita do Mecanismo Nacional, Deise Benedito, escreveu uma dissertação sobre isso, do quanto o processo de favelização está implicado naquele espaço. E não à toa falar sobre quem são as pessoas que estão encarceradas. São pessoas privadas de liberdade, que são pessoas majoritariamente negras. A gente tem processos importantes que aconteceram dentro do curado, que viraram resoluções da corte interamericana. E aí saudar também o trabalho de Natália nesse sentido, em relação às pessoas LGBTQIA+, e especialmente às mulheres trans e travestis naquele espaço, das violações sofridas. A gente trabalha também com casos de Pedrinhas, que fica no Maranhão. É um caso também bastante grave, houveram vários massacres, e hoje o Estado do Maranhão vem se apresentando como um grande exemplo de enfrentamento à tortura e às condições terríveis do cárcere. Mas eu quero dizer para vocês que o Estado do Maranhão vem implementando um processo de trabalho análogo ao trabalho escravo nas prisões de Pedrinhas. Então, não se iludam com essa ideia de que a pessoa que está no governo de transição vai implementar um sistema de direitos humanos dentro do sistema penitenciário brasileiro. Não queria estar nessa mesa sem dizer isso. Existe a imposição de trabalho escravo, existe perseguição de homens trans, a única unidade feminina no Estado. A gente está vivendo um processo muito violento, intenso, de militarização, de uso de armamento menos letal como tortura nas prisões do Maranhão. Então, também não queria perder a chance de poder falar disso. E o terceiro caso que a gente acompanha é o caso da UNES, que é um caso de unidade sócio-educativa no Espírito Santo, que também viveu processos muito intensos de tortura e violação. A Natália também conhece esse caso. E o Estado do Espírito Santo implementou o que está acontecendo no Rio hoje, que é quando um tribunal internacional ou a Comissão Interamericana determinam medidas para essas unidades, o Estado transfere as pessoas para outras unidades. Então, esvazia, finge que resolveu o problema e continua implementando outras estratégias. O que a gente está acompanhando lá hoje em relação ao sistema sócio-educativo? Militarização, imposição de sofrimento, técnicas muito elaboradas de tortura, inclusive com a defesa pública em audiência, na corte interamericana, do secretário que cuida do IASIS, que seria, entre aspas, o nosso degase, defendendo o uso de uma técnica chamada pata de vaca, que é dobrar o pulso do menino até que ele se renda, até que ele não responda mais. Então, isso foi defendido como uma técnica que impede a tortura, vejam, que contradição. Enfim, falei disso tudo para dizer que a justiça global também começa com o trabalho de uma pessoa, que é a Sandra Carvalho, que foi uma das primeiras pessoas a entrar no Carandiru, isso enfiei aqui na minha aula agora de manhã, depois do massacre. Acho que é importante a memória do Carandiru, porque a memória do Carandiru está viva em várias unidades prisionais desse país, se não todas. Aquela coisa, como pesquisadores, a gente pode afirmar todas, mas a gente pode dizer, a gente tem várias pessoas aqui que podem falar muito sobre muitas cadeias e muitas unidades socioeducativas, onde a tortura, a falta de condição e a imposição de precariedade implica também na produção do sofrimento. E aí, quero lembrar que o primeiro encontro que a gente fez da Agenda Nacional pelo Desencarceramento e quando a gente decidiu que os mecanismos precisavam estar envolvidos com os movimentos sociais e se colocar nesse lugar de atuação conjunta com a sociedade civil, foi justamente, se eu não estou enganada, nos 24 anos do Carandiru, quando a gente decidiu retomar a discussão sobre a Agenda Nacional pelo Desencarceramento como propostas concretas da sociedade civil, dos movimentos sociais, de enfrentamento à tortura, de desmilitarização e de, vamos dizer assim, de implementação da legislação brasileira. Porque a gente poderia, eu sou uma pessoa que me reivindica como abolicionista penal, eu poderia estar aqui falando sobre muitas questões que não seriam materializadas na cabeça da maioria das pessoas. Mas a gente não está falando disso. A Agenda Nacional pelo Desencarceramento fala de processos de implementação de leis que já existem. Então, se o Estado brasileiro cumprisse a lei, talvez a gente tivesse menos coisas para colocar aqui. Mas eu não sei mais quanto tempo tenho. Quanto minutos? Olha! Então, para pensar um pouco sobre o que é o Carandiru, o que foi o Carandiru, o que é o Carandiru, a professora Leda Martins, que foi citada, inclusive, pela Conceição Evaristo, ela diz que a memória da escravidão está na gente. Ela existe, ela está colocada materialmente na nossa vida hoje. Eu diria que a memória, a existência do Carandiru está colocada até hoje para a gente, como eu já falei antes, em várias unidades prisionais. Mas eu queria chamar a atenção para pensar um pouco nessa história, falando de períodos democráticos, de luta democrática, saudando espaços como esse, como o comitê, como o mecanismo, como as políticas públicas que vêm sendo feitas, em que a gente faz a luta democrática na participação direta e no enfrentamento dentro desses espaços, pensar como a democracia e as instituições de privação de liberdade e a tortura estruturam a sociedade brasileira. A gente viu, semana passada, pessoas sendo torturadas na tela da televisão de manhã cedo porque roubaram peças de carne. Isso não é uma coisa nova. Então, o que estrutura essa sociedade é justamente a raça e o gênero que eu ia falar na mesa da tarde. E aí, pensando uma coisa que eu tenho trazido para as minhas pesquisas. Eu estou no doutorado, eu sou uma pesquisadora acadêmica e eu tenho me dedicado a pensar quem elabora essa forma de fazer. Quem elabora essa forma de fazer? Homens brancos proprietários, descendentes de famílias escravagistas. Então, quem elabora a forma de fazer? A gente sempre tem uma tendência a trazer quem somos nós, mulheres negras que estamos na luta, enfrentando isso com um easy date, literalmente. Mas eu tenho tentado pensar sobre quem está elaborando, sobre quem pensa sobre isso e quem decide sobre isso. Então, a gente está falando de famílias e famílias que dominam o judiciário brasileiro, que impedem a possibilidade de pessoas que vêm de onde eu venho ocuparem determinados lugares, que impõem uma burocracia, como se essa burocracia desse conta de uma meritocracia que, na verdade, diz respeito à herança política, à herança de prestígio, ao compadrio, como diz uma outra autora que discutiu o judiciário. Então, falar sobre gênero e raça na estruturação do que é a democracia com a memória do Carandiru, ou, como diriam os movimentos de mães e familiares, especialmente a rede contra a violência, que estrutura era das racinas que acontecem tanto nos presídios quanto nas favelas, é falar sobre homens brancos que estão tomando decisões sobre como as políticas vão ser implementadas. E aí falar de política de morte. Não dá para pensar sobre o enfrentamento à tortura, sobre o que é a memória do Carandiru materializada na nossa vida, seja na luta contra o que aconteceu dentro do Carandiru e na luta para que não haja impunidade. E aí, vejam, eu sou abolicionista penal, mas a discussão sobre a responsabilização do Estado brasileiro em relação à tortura não pode ser ignorada. Então, depois, quem quiser chamar para um debate para a gente conversar sobre isso, a gente tem que conversar. Porque não dá para a gente confundir um país que se estrutura no racismo e na violência, inclusive na violência contra as mulheres, porque a gente tem uma maioria de pessoas privadas de liberdade homens, cis, vamos dizer assim, mas a gente está falando de homens que têm, vamos colocar aí uma ideia aqui, assim, pela experiência, pelo menos duas ou três mulheres na fila de algum lugar para que ele possa sobreviver no cárcere. Então, a gente está falando de um Estado que é pensado, elaborado, mantido por cabeças de homens cis, hétero, brancos, cristãos, que vem colocando milhares e milhares de pessoas, literalmente, e aí o mecanismo depois vai poder falar sobre isso, que as pessoas literalmente estão apodrecendo. A ideia de apodrecer atrás das grazes não é uma figura de linguagem, ela é material, ela é real, ela é concreta. Então, a gente está falando de processos muito violentos que constituem uma história que se mantém no tempo, que se materializa e que estrutura a democracia brasileira, que, na verdade, é uma era das chacinas, e só tenho total acordo com os movimentos. Enfim, já falei demais, se a gente tiver debate, depois eu falo mais um pouco. Novamente, eu queria agradecer, também saudar a resistência dessas mulheres, todas vocês, que estão no enfrentamento aqui fora, e também quem está se organizando internamente, porque, quando eu chego em uma prisão e mulheres que estão encarceradas dizem, olha, procura o coleguinha, porque ele está sofrendo perseguição, e ele está em depressão, e ele vai se matar, a gente está falando de processos de organização coletiva no que se tem de materialidade naquele momento, de condição objetiva. Desculpa, Morena, passei do tempo. Obrigada, gente. Agora passa a palavra para a Priscila Serra, da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Bom dia de novo. Falar do que resta do Carandiru, é como a Monique falou, o que aconteceu no Carandiru está acontecendo em todo o país. A gente vem aí de massacres, chacinas que vieram acontecendo e tudo com o jogo da secretaria, de quem está ali para ressocializar, que a gente entende como desumanização, que eles chamam de ressocialização. A gente vê que eles invadiram Carandiru e executaram as pessoas. hoje eles manipulam as pessoas para que façam o que eles querem. Porque, quando a gente fala de falta de comida, falta de acesso à água, falta de visita, falta de informação dos seus familiares, tudo isso é um acúmulo de negligências, de uma tortura, que a gente fala que isso é tortura sim, e as pessoas não têm outro pensamento. Outro pensamento. A gente vem de unidades prisionais em Minas, que teve vários suicídios da população LGBT, e aí nada disso é publicizado como deveria. a gente vem de dois massacres no Amazonas, em Altamira, em vários outros estados, e a gente fica aqui falando assim, ah, guerra das facções, mas quem criou isso foi o Estado, dentro das prisões. Então, a gente entende que o que restou do Carandiru foi a modernização para matar. Foi isso que restou do Carandiru, e se expandiu, e se expandiu, porque a gente vê as coisas acontecendo nos estados e ninguém é responsabilizado, muito pelo contrário. Quem investiga essas mortes são quem permite que aconteça, são as próprias secretarias que estão investigando. E aí a gente se pergunta, quem será punido? Quem vai ser responsabilizado? Até hoje, o do Carandiru não foi. E quando que vão responsabilizar alguém pelo que aconteceu nos outros estados? A gente vem de chacinas na Amazonas após dois anos, e aí a gente já vem falando do que seria possível há dois anos também, onde ninguém foi ouvido, onde saiu carta de pedido de socorro, onde saiu relatos de que estavam correndo risco, de denúncias de pessoas presas sobre todo o tratamento que eles estavam tendo. E hoje a gente tem também, hoje a gente tem também todas as unidades prisionais desse país. Hoje a gente tem o silenciamento das mulheres presas, e aí também estamos liderando o Brasil com a maior população de mulheres presas. e quem fala sobre? E quem vem dizer que não, não é assim? E aí a gente vê também o enfrentamento dos familiares em dizer que está sendo tortura, e aí o que é publicizado é essa ressocialização pelo trabalho, e na verdade a gente está vendo as pessoas sendo escravizadas, porque estão trabalhando de graça, a remissão desaparece, mas o feitor está lá, só que agora além do chicote ele está armado. Qualquer gesto pode ser interpretado como uma tentativa de fuga. E quem vai dizer que não foi? Que ele viu que uma inchada, que uma ferramenta ia cair em cima do outro colega e correu para pegar para não machucar? Ele já pegou o tiro. Ele já pegou o tiro. Quem vai dizer que estava tendo um problema para pegar alguma coisa, não pode correr, porque isso está acontecendo. E aí eles estão publicizando isso como se fosse a remissão pelo trabalho. Não, gente, é trabalho escravo. Trabalhar pesado, no sol, sem pagamento, é trabalho escravo. E muito pior, por remissão que some. Onde estão as remissões? Então, a gente acaba vendo que eles se modernizaram na forma de torturar, na forma de matar. E aí isso é muito difícil, porque isso também está vindo para os familiares. E a gente está denunciando, a gente está mostrando, a gente está questionando. E ainda assim, somos vistas como mulheres desesperadas. e não é. E a gente está falando o que a gente está vendo. Então, tudo que resta para a gente é ocupar espaços e falar que a gente não aceita, que não mudou, que, depois do Carandiru, não mudou. Já era ruim antes, já era superlotação, já era um ambiente salubre e não melhorou. O que a gente tem, na verdade, é um jogo desse Estado genocida para nos criminalizar e tentar desqualificar a fala dos familiares que denunciam que, hoje, a tortura se modernizou e está seguindo o fluxo das coisas, porque tudo tem mudado, tudo evolui, eles também evoluíram. Agora, eles fazem de uma forma em que a gente é responsabilizado pelas atitudes deles. É muita negligência, é muita falta de tudo, é muita falta de formação e as coisas só pioram e a gente vê pessoas de outro país, pessoas de outros estados e a gente não consegue ajudar e, ainda assim, as pessoas estão ali afirmando que bandido bom é bandido morto, mas é bom para quem? Porque no Brasil não tem pena perpétua, não tem pena de morte. Uma hora, a pessoa que está privada de liberdade vai sair. E que pessoa que vai sair? Com que tipo de pessoa a gente quer conviver? E aí a gente acaba vendo também as tornozeleiras, que é um outro método de tortura para a execução, porque hoje as pessoas que estão em monitoramento eletrônico são as pessoas que são caçadas pelas polícias. Elas são caçadas porque eles param, abornam, quem está de tornozeleira e já abornam afirmando que fez, que já estava em investigação. Mas ninguém vai para um regime porque o diretor falou, vou te colocar no regime. Não, se ele está, significa que ele avançou no cumprimento de pena dele. Mas isso não é visto para a sociedade, porque quando a gente vem para fora, é visto como o quê? Olha ali, foi preso, saiu na audiência de custódia e botou uma tornozeleira. O que eu também já acho um absurdo, um preso provisório está de tornozeleira, porque tornozeleira é para o cumprimento de semiaberto. E hoje a gente tem preso provisório, preso de tornozeleira, preso de semiaberto e preso de domiciliar de tornozeleira. Então, eles resolveram marcar os corpos. Todo mundo é preso. E aí eu acho que eles tinham que decidir para que regime de pena isso serve. A gente sabe que não serve para nenhum, mas hoje as pessoas estão perseguidas com operações, com abordagem da polícia. Por quê? Por questões de tornozeleira. Então, quando a gente começa a questionar, bater na tecla de que dentro não está acontecendo, que está tendo a superlotação. E a superlotação era isso, gente. Era preso provisório, preso de regime semiaberto, preso doente e que eles não liberavam porque eles não queriam perder a gente de vista. E aí o que eles fazem? Botam tornozeleira em todo o mundo. Então, a gente vê que o que restou do Carandiru foi a modernização de tortura e da ordem de matar. Porque os alvos para ser preso é pobre, preto e periférico. O sistema é seletivo e é para nós. E aí a ordem é matar ou tombar. Porque aí a gente consegue ver a organização de familiares. Mas a gente vê também que a cada avanço, a cada denúncia, a gente vê que eles vão se modernizando. E agora eles estão com essa tornozeleira eletrônica que está matando pessoas, como a gente teve um número em todo o país. A gente tem, mas há poucos meses em Rondônia, a gente teve um número gigante de pessoas mortas porque estavam com o uso de tornozeleira. Como que você pode afirmar, Priscila, que era por causa do uso da tornozeleira? Porque só morreram pessoas que estavam usando tornozeleira. Então, não é por acaso. Eles marcaram as pessoas que eles querem executar, já que eles não conseguem manter preso. E a maioria da população que está presa são presos provisórios. Então, eu já passei do meu tempo e é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Agora passamos a palavra para a Natália Damasio do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate e Tortura do Rio de Janeiro. Obrigada. Peça, Priscila. Bom, se é que é possível falar, né, depois das falas de Monique e Priscila. Bom dia a todos, a todas e a todes. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos vocês no nosso seminário, não só aqui como na mesa. É uma honra sem dúvida compartilhar a mesa e a luta com Monique, com Morena, com Priscila. Para falar do que resta do Carandiru, acho que nada mais é simbólico do que a gente observar a própria conformação dessa mesa. Monique trouxe casos do Nordeste, Priscila trouxe Minas e Norte, e a gente vai falar de uma unidade do Sudeste. Então, isso é a comprovação de que a gente está falando de algo sistemático, porque senão não ocorreria em todas as regiões do país, literalmente. Bom, o que a gente veio trazer hoje, e aí falando um pouco do que a Monique disse, é justamente sobre as múltiplas formas de se matar. E aqui no Rio de Janeiro, não é novidade para ninguém, nós temos uma polícia absurdamente letal, um dos 2017, 2007 já tinha sido o ano das 1.330 mortes, nos últimos quatro anos a gente manteve e subiu esse número sem parar. Só que a gente discute as execuções, mas a gente não discute quem sobrevive a essas execuções. E foi a partir desse desafio que a gente começou a acompanhar com mais proximidade uma cadeia aqui do Rio, que se chama Cadeia Pública Jorge Santana, em 2018. Essa cadeia pública, ela é, agora não está mais nela, como eu vou explicar adiante, mas ela era conhecida justamente por ser uma unidade com maior volume de presos com ferimentos por tiros e deficientes físicos, inclusive, por conta disso. Efetivamente, eram em torno de 360 presos na cela A e B do antigo Jorge Santana, infelizmente, não vai dar para mostrar aqui, mas está disponível no nosso site o que era uma cela do Jorge Santana, a gente está falando de triliches, não são beliches, triliches de 3 metros de altura com presos com o pino externo. Quando a gente chegou na unidade, a situação era calamitosa ao ponto de a gente ver presos que simplesmente não conseguiam falar porque tinham sido alvejados na cabeça, de pessoas efetivamente mutiladas, jovens que não precisariam em hipótese alguma se tornarem deficientes físicos, porque estava falando de uma fratura que precisam de um fixador, um bom acompanhamento e uma fisioterapia pode evitar, mas que estavam se tornando deficientes pelo grau de degradação de saúde que eles estavam, infestação de barata, falta de cadeira de roda e, enfim, o que eu acho que foi uma das coisas mais indignificantes, mesmo mortificadoras, que eu vi no sistema por bastante tempo, que era o fato das pessoas com deficiência não poderem ir ao banheiro, porque não aguentavam. Então, elas tinham que urinar em uma garrafa PET. Esse era o nível da unidade que a gente encontrou em 2018. Antes de partir para uma estratégia mais dura, que a gente teve que partir no ano seguinte, a gente tentou uma série de estratégias. A gente tentou conversar com a coordenação de saúde à época, falando que aquela era uma unidade que era diferente de todas as outras, que ela precisava de uma atenção em saúde totalmente diferente, uma questão de regularização, de regulação de vaga para a rede externa mais acelerada, porque era perceptível que as pessoas ou iam ter dano permanente ou teriam, viriam a morrer, efetivamente, com sepsemia ou danos objetivos dos ferimentos que elas tinham. A resposta foi nenhuma. A gente teve conversas com a CEAP na época da intervenção, nenhuma resposta. também. Então, a gente resolveu levar para o GMF, que é o grupo de monitoramento do sistema prisional do Tribunal de Justiça, inclusive, que é quem prende efetivamente essas pessoas. A polícia tortura através de tiro, porque tiro é tortura, isso é uma dificuldade no Rio de Janeiro de se entender, mas tiro é tortura. e é, obviamente, o TJ que prende. Na época, sequer os hospitalizados passavam por audiência de custódia, como eles ficavam hospitalizados e o que chegava era o papel, o papel que passava por audiência de custódia, não eles. O que aconteceu é que a gente tentou levar para o GMF e, igualmente, não teve nenhuma resposta minimamente satisfatória. Então, a gente entendeu que não ia dar certo continuar dando, como a gente fala, murro em ponta de faca e que a gente ia precisar ter uma ação mais drástica. Foi aí que, em 2018, no final, ia ter uma visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no Estado. Existe uma certa programação de visitas por conta de outras medidas de urgência, como o Plácio Sacarvalho e vários demorais que tinham aqui no Estado. E a gente incidiu para que fosse incluído o Jorge Santana. No primeiro relatório, logo depois da visita, ela foi nomeada como uma das piores unidades da América Latina pelo Estado das pessoas da Sela A e B. Entendendo que nem isso adiantou, a gente decidiu entrar com uma medida cautelar em conjunto com o NUSPEN. E uma medida cautelar, para quem não sabe, é uma medida que é chamada de medida de urgência que serve, que só é aplicada em casos que existe. Risco iminente de dano irreparável à vida ou à integridade física. essa medida foi deferida em 2020, pela Resolução 6, logo em fevereiro, falando que deveriam ser protegidas as vidas dos presos, inclusive garantindo assistência médica adequada e estrutura adequada. Só que, em 2019, a CEAP tinha transferido todos esses presos para o Alfredo Tranjan, que é uma outra unidade horrível do Estado. a Penitenciária Alfredo Tranjan, ela basicamente é um cubículo de 4 por 5 metros cada uma das celas, com um banheiro aqui, onde o chuveiro e o boi, que é o sanitário turco, ficam um em cima do outro, uma parede e já tem a comarca, que é a cama do preso logo do lado. É um espaço minúsculo que não cabe cadeira de roda. Do lado de fora dessas celas, você tem um degrau de aproximadamente um metro. Esse é o Alfredo Tranjan e é para lá que eles mandam os casos mais graves de pessoas com baleadas e com deficiência. Obviamente, em 2019, antes de ser definida a medida, a gente já estava pedindo a extensão dela, entendendo que o Estado simplesmente fez exatamente a tática que Munique colocou de tentar maquiar o problema. Então, nada melhor para resolver o Jorge Santana do que mandar para outro lugar o problema, porque aí disfarça. inclusive ela alega até hoje que ela fez isso por causa da implantação das equipes de atenção básica prisional, primária prisional do PNASP, só que isso é falacioso. As equipes chegam somente em dezembro de 2020 no Alfredo Tranjan ou em qualquer unidade do Rio de Janeiro. E, quando a gente chegou no Alfredo Tranjan, a situação tinha conseguido ficar pior, porque, além de tudo, transferiram 120 presos no espaço de um dia amontoados dentro do carro do SOI. Então, vocês imaginam uma lataria que parece um carro, o carro do SOI parece um carro forte. É o equivalente a isso, com bancos de metal em que ele deve ter aquela largura dessa mesa, no máximo, do banco do preso para onde eles ficam algemados. Pessoas com pinos externos, cadeirantes, sendo transportadas nessas condições. Algemados, óbvio, porque o SOI algema 100% das vezes que ele faz o transporte. Então, eles conseguiam estar em uma condição mais degradada. A gente pediu uma reunião de trabalho, que é quando a gente tenta conversar com o Estado pela milésima vez. Em aquele mesmo ano, de 2019, de 2020, não levou a lugar nenhum. Era perceptível que tanto o governo do Estado quanto o governo federal não estavam nem um pouco empenhados em garantir nada do que tinha sido pedido, sendo que uma das coisas que estava sendo pedido é é necessário que essas pessoas passem por audiência de custódia, porque você precisa olhar também se o preso vai conseguir sobreviver no sistema ou não. Porque, obviamente, estavam entrando pessoas que não tinham condição alguma de sobrevivência. E aí foram sendo feitas, ao longo desses anos, outras reuniões de trabalho também propondo medidas de mobilidade, de soltura para casos graves. Até agora, o que a gente teve de evolução é muito irrisório perto do que precisa para aquela situação. Eu acho que o significativo foi mais recente, na verdade. Se instalou as equipes de atenção primária prisional, que é apontado enquanto uma melhora para os presos. E aí, só para entender o que é melhora, a equipe primária vai conseguir dar conta de trocar a bolsa de colostomia e trocar a gase e limpar o ferimento. Porque ela é uma atenção primária. Ela não vai fazer cirurgia, ela não vai fazer fisioterapia, que é o que precisa na unidade. Então, ela vai dar conta até X. UPA, o sistema em todo tem medo de ir. Porque, né? UPA depende que você entre no carro do SOI. E a descrição a gente teve há uma semana atrás na unidade, exatamente uma semana, a descrição era ou agente algemado lado a lado, ou agente algemado caranguejo, que é quando algema assim. Ou seja, se quer se proteger de uma colisão, eles podem, já no estado que eles estão. Então, quem tem coragem de entrar no transporte? Isso na base de xingamentos, humilhações, agressões físicas. Lembrando que a posição de caranguejo é a tortura. Esse é o cenário que eles precisam passar para tentar ir para a UPA ou tentar ser regulado pela única pessoa da CEAP que pode regular, que é um médico, em que os próprios profissionais da unidade informam que é uma pessoa impossível e que, inclusive, responde oficialmente fazendo piada do sofrimento das pessoas. Como, por exemplo, não, o familiar não vai deixar morrer. É esse o médico que se mantém no sistema há anos e quem regula a vaga. Resumo, ninguém tem a vaga regulada da forma adequada, então, todo mundo está lá. O cenário que a gente vê é de pessoas que simplesmente perderam a articulação do osso. O osso foi fratura contida de fuzil, então, eles não têm a articulação, meninos jovens que podiam ter uma vida absolutamente normal e que não vão ter. Essa unidade já produziu o dano permanente. Então, em outubro, há dois meses atrás a gente conseguiu uma extensão dessa medida para essa unidade no qual a gente teve uma determinação que a gente entende que é uma das mais importantes. Eu acho importante colocar, recolocar, porque o sistema de justiça precisa entender que isso não é que uma recomendação não é só uma recomendação quando vem de um órgão internacional. Automaticamente, o judiciário é obrigado a fazer controle de convencionalidade e aplicar, enquanto jurisprudência, essa decisão, que é avaliar a possibilidade de sobrevivência e risco de dano permanente de todo e qualquer preso antes de entrar. Então, não importa muito o que ele fez dentro desse padrão. Importa se ele vai morrer ou se tornar deficiente físico a partir da sua entrada. E, óbvio, medidas de investigação sobre como a gente chegou no estado de coisas que se chegou nessas duas unidades. Tivemos uma reunião novamente com o GMF há pouco tempo. Como um lado positivo, o juiz fiscalizador da VEP teve uma postura muito interessante de entender que é preciso desencarcerar e que isso é um precedente, efetivamente, que tem que ser cumprido. Quando retornamos à unidade, alguns presos deficientes, cadeirantes, já não estavam mais lá, mas o número ainda é considerável de pessoas com deficiência absoluta, inclusive, sem conseguir levantar da cama. é importante a gente só dar um mapeamento aqui do que a gente está falando em termos de vitimização. Eu estava ontem fazendo a fala, eu decidi fazer o número de pessoas mortas nas duas unidades desde 2012 até agosto desse ano, contabilidade. Foram 117 pessoas mortas nas duas unidades em dez anos. só a partir do deferimento da medida que não tem nem três anos, 34. O fluxo hoje que esses presos passam é hospital, UPA, de Gericinó, UPA de Gericinó, Benfica, Benfica, Arifranco, Arifranco, Alfredo Tranjan. No Arifranco, porque essas pessoas podem não estar, o perfil que está protegido pela medida pode não estar conseguindo chegar no destino Alfredo Tranjan e estar efetivamente morrendo no Arifranco. só no Arifranco, nessa mesma contagem de tempo, dez anos, foram 86 pessoas mortas. Então, definitivamente, o Estado não precisa literalmente atirar em alguém, apesar de, nesse caso, também ter atirado. É garantir a morte de quem sobreviveu para efetivamente produzir morte. Basta manter uma cadeia como Jorge Santana e Alfredo Tranjan, que é um exemplo das muitas outras, como Jonas Lopes, Frederico Marques, Evaristo de Moraes, que tem pessoas em estado absolutamente incompatível com a prisão. E aí, só a título de memória, porque eu acho que memória é um exercício importante, há três anos atrás, a gente teve uma mãe aqui dando um depoimento sobre o filho dela, que foi preso no Jorge Santana, tinha sido baleado, ficou deficiente, teve muitas sequelas permanentes. e ela contou aqui para todos nós o sofrimento e a luta que ela e o Lucas estavam passando para conseguir segurar das escaras que ele tinha. O Lucas não resistiu aos ferimentos e morreu em 2021. Então, se não matar dentro, vai matar fora, pelo garoto de estrago que está sendo feito dentro dessa unidade. Fora ele, a gente ainda teve, esse ano, um rapaz morto por embolia pulmonar por causa de uma perna quebrada e um rapaz porque também da penúltima vez que a gente foi à saúde mental disse que não precisava controlar controlar medicamento que entrega que o preso consegue controlar um rapaz morto por overdose medicamentosa. Então, é esse o estado, isso porque tem uma medida de proteção, esse é o estado. Então, não dá nem para a gente dizer que é uma pessoa responsável ou só a SEAP responsável. A gente tem que dizer que a responsabilidade é da SEAP e é do sistema de justiça. Também. A gente não está falando só de executivo, a gente tem que começar a problematizar o que o sistema de justiça está fazendo que é mandar pessoas que, obviamente, vão morrer para dentro do sistema sabendo que vão morrer. Então, é isso só pessoas impactadas que é a última coisa que eu sei que eu estou em meio tempo já. No Jó Santana hoje que tem 500 vagas, a gente tem 1.275 presos. São essas pessoas que a gente está falando que estão em risco. O Alfredo Tanjan tem 913 vagas e hoje tem 1.758 pessoas presas. São mais de 3 mil pessoas afetadas diretamente por risco que estão protegidas pelas medidas. Então, é importante esperar e pedir novamente, exigir, na verdade, que o Estado e o Judiciário tomem as medidas adequadas para, pelo menos, deixar sobreviver quem sobreviveu à tentativa de homicídio que o Estado tinha feito antes. Obrigada. Obrigada, meninas. A gente trata de uma pauta que muitos vêem como se fosse uma pauta fácil. Mas não é, gente. Falar de cárcere é tão duro. Para mim, que sou mãe de pessoas privadas de liberdade, ainda tenho o meu filho lá. E, assim, agora chegou a minha fala, porque eu também estou nessa pauta. Então, já vou aproveitar, agradecer todas por estar colaborando com essa mesa e também já fazer a minha fala. A gente fala do que restou do Carandiru. só estrutura porque as violações continuam. Porque a gente vê dentro das unidades, fora das unidades, policiais penais maltratando, policiais penais humilhando, violentando os meninos lá dentro, porque eu também faço parte da MUG, Associação de Mulheres Guerreiras. Então, a gente recebe muita reclamação, tanto pela Frente, quanto pelo Desencassera, tanto pela MUG. Então, a gente vê que não mudou muito. Só não temos mais as violações que foram de entrar e matar, mas as torturas ainda continuam dentro dos cárceles. A gente ainda tem presos que são maltratados, que são machucados e, quando pedem para poder ir, não tem o seu direito de ir na unidade de atendimento porque não tem um transporte, porque não tem um horário disponível para poder estar levando. e a gente vê nas filas aquelas mães passando por humilhações, a gente vê muitas das vezes os meninos que têm o seu direito de ir à entrevista ser violado, tendo que fazer virtualmente, que a gente sabe que isso aí acaba prejudicando muito e isso aí é uma tortura para eles porque eles não estão de frente com o juiz para poder falar, porque a gente não sabe o que está do outro lado. Então, será que eles não estão sendo obrigados a falar só o que querem que falem em frente a uma tela? Isso também é uma tortura, principalmente para nós, familiares, que não podemos acompanhar. Temos muitos relatos de quando eles vão para a audiência e aí ficam dias sumidos onde as famílias não sabem onde se encontra cautelado porque eles não têm o direito de voltar para a unidade em tempo hábil de ter audiência e já ir para a unidade. Não, eles ficam zanzando em unidade sem o familiar saber. Isso também é uma violação tanto para eles quanto para nós, familiares, que ficamos sem saber aonde se encontra. E aí a gente se pergunta o Carandiru acabou? Não, ainda está só aqui camuflado de outras formas, de outro jeito de estar massacrando, de estar matando. A gente tem muitos, pelo relato que ela passou ali, que estão com tuberculose dentro das unidades e que estão morrendo. E o Estado, até agora, a gente vê que continua matando. a gente tem jovens que saem, como a colega falou, que saem de tornozeleira, mas que é marcado aqui fora. Porque só o motivo de estar com a tornozeleira, eles não têm o direito de entrar para a sociedade e conseguir um trabalho. É marcado porque tem essa tornozeleira onde já pegam e já colocam lá e falam não, isso aqui foi seu e volta de novo para o Cáceres, onde a gente tem muitos jovens que estão voltando, isso eu falo porque lá em Petrópolis tem ocorrido muito isso, isso também é uma violação onde eles não têm o direito de ter uma vida digna aqui fora. Então, a gente fica se perguntando até quando a gente vai ter que estar convivendo com esses tipos de violações até quando o Estado não vai dar uma solução para esses jovens que saem para poder ter uma vida digna aqui fora. Eu dou graças ao meu bom Deus porque eu tive dois filhos presos e hoje só um. Então, o outro saiu, ele teve oportunidade de ter o trabalho dele porque ele já tinha uma profissão de cabeleireiro então a gente montou o salão dele, ele hoje está com duas barbearias mas e quem não tem condições? Tem que ter um método desses meninos quando saem trabalhar ter uma vida digna aqui fora. Então, seria de essa pauta onde se coloca eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje fazendo parte dessa mesa sendo convidada para poder participar porque é uma coisa que a gente vive todos os dias e eu me sinto feliz em ver que tem muitos que brigam por essa causa que militam por melhorias nessa causa porque o Carandiru continua e a gente precisa botar um fim nessas violações de direito tanto dos familiares quanto dos apenados então a gente encerra a mesa agradecemos a todas e todas do eu agradeço a gente porque você pode super obrigado Muito obrigada. Oi, gente, perdão. É a minha primeira vez, então eu peço desculpa. A gente tem que abrir a fala para as perguntas. E depois a gente vai para o almoço. Por favor, todas comporam a mesa novamente. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Agora podem fazer. Fala alguma coisa. Chegou uma. Ninguém? Todo mundo tímido? Eu fiquei muito inquieto da primeira mesa, que era uma mesa de abertura. Eu gostaria de colocar para essa mesa e também para as pessoas que estavam na primeira mesa, que estão aqui ainda, que a gente sabe que os agentes, os antigos agentes que trabalham no sistema prisional são pessoas que produzem a tortura no sistema prisional. E que agora a gente saiu de agentes para a polícia penal. E um debate que a gente veio fazendo tanto na frente quanto do Fórum Popular de Segurança Pública é que me parece que o Ministério Público, que já não consegue efetivar o seu papel condicional de controle das polícias militares e civil, como é que vai construir esse controle da polícia penal? Eu sei que há uma discussão no Brasil sobre isso, se é o próprio MP. O projeto, a PEC, que é o que instituiu no estado do Rio de Janeiro a polícia penal, diz que é o próprio sistema que vai controlar. Gente, de novo, ou seja, é a polícia que vai controlar a polícia? Então, assim, como que as pessoas que estão no comitê, como estão no mecanismo, como estão no próprio sistema judiciário, têm visto essa questão desse controle externo na polícia penal? Então, é um ponto... Eu sei que não dialoguei diretamente com a mesa, mas que eu acho importante, porque, inclusive, eu acho que é uma pauta para, se o comitê, se o mecanismo não está se enganjando, da gente, junto com a frente, junto com o Fórum, a gente tentar garantir que o MP faça esse controle. É isso. Mais alguém? Podemos encerrar? Ah, eu acho importante. Muito importante. Excelente. Viva! Quiseramos nós, porque todo o MP falasse com a gente. É verdade. Primeiro, bom dia a todas e a todos e a todes. Sou Roberta Ribeiro, promotora de justiça, designada para participar do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura. É um privilégio fazer parte desse colegiado, de aprender, de ouvir os relatos dos familiares, das pessoas privadas de liberdades, e quem trabalha de forma direta e tem como objeto de estudo o sistema prisional. Teve agora a fala de provocação do francésio e é algo que nos inquieta também, enquanto integrantes, já há algum tempo, da administração superior e percebendo que o Ministério Público ainda vem construindo a sua função de controle externo previsto na Constituição. E o que a gente vem percebendo na prática, o que é algo que é até um pouco contraditório, o que a gente espera, são ações em parceria com a própria Polícia Penal. Então, a gente já tem alguma crítica quando a gente percebe o controle externo feito a posteriori, ainda não numa perspectiva preventiva, mas a gente pode ir além quando a gente percebe também a parceria dessas operações e, de certa medida, legitimando, sem ainda ter a total compreensão, porque é algo novo. Então, a gente... tem sempre aquela compreensão de que a gente sempre está fazendo, trocando a roda com o carro andando, mas eu acho que é muito importante, eu acho que tem um papel muito importante o Comitê de Prevenção, Comparte à Tortura, para pautar as instituições, trazer esses questionamentos que precisam realmente ser respondidos. Eu não trago muita resposta, na verdade, eu tento acrescentar um pouco a percepção que a gente tem enquanto integrantes da administração superior, que tem toda uma limitação, vou colocar dessa forma, porque a gente não é o promotor natural responsável por atuar nos casos, mas a gente vem tentando, em certa medida, também pautar a instituição para dar essas respostas. Então, a gente está no final do ano então, acho que é importante a gente colocar de forma muito clara como que a gente também faz essa disputa, mas uma disputa produtiva, porque aquilo que não é dito a gente não consegue realmente superar. Então, primeiro, agradecer e parabenizar pelo evento, que é sempre muito, para mim, um momento de muito aprendizado. Obrigada, bom dia. Passar para a Eliane, que ela também quer falar. Bom, reiterando aí, bom dia. Eu sou a Eliane, compartilho com a Roberta a representação do MP no comitê, para quem não estava aqui na abertura, e reitero, acho que, letra por letra, do que foi dito, é muito pertinente a sua pergunta, Francérgio, e eu acho que eu só tenho acrescentado, do que a Roberta falou, a importância da incidência também no Conselho Nacional do Ministério Público. Já que a gente tem, ainda, eu diria, em fase de aperfeiçoamento, uma normativa já relativamente abundante em relação ao controle externo, que a gente também faça gestão para que esse regramento se estenda à Polícia Penal. Então, a nossa perspectiva também tem que mudar, exatamente pelo que você apontou. Controle externo também será, deve ser o controle da Polícia Penal. E é bem importante discutir isso em âmbito nacional e o órgão, naturalmente, com competência para isso, é o Conselho Nacional. E é bem importante. Então, vale pressionar, o que eu estou querendo dizer é que vale pressionar o Ministério Público como um todo. E a gente sabe que a gente conta com bons parceiros, aqui no Rio também, de outros ministérios públicos, a gente sabe disso. E está valendo, é isso, basicamente isso. Mais alguém? A mesa quer comentar o tema. Alô. Meu nome é Felipe Asch, eu sou psicólogo, estou aqui pelo eixo do CRP de Violência de Estado, Combate à Tortura. E eu fiquei muito mobilizado, principalmente pela fala da Natália, por ter me recordado de um caso, que foi um caso que eu acompanhei enquanto psicólogo do PPK, que foi um caso que eu acompanhei exatamente já com os efeitos dessa violência de Estado, de um menino que já estava sofrendo uma impossibilidade de continuidade de continuidade da sua vida normal, vamos dizer assim, por conta de uma escara, por ter passado pelo sistema, enfim, uma série de coisas. E aí eu queria fazer uma pergunta bem rápida, no sentido de que eu, como psicólogo, quero puxar a brasa para a minha sardinha e pensar sobre como que as nossas ações podem incidir na produção de subjetividade. Porque eu fiquei muito mobilizado com essa tua fala, porque lembrei do caso, porque estive diretamente vinculado àquela família e tal, mas que eu fico pensando no quanto que esses casos não mobilizam o resto da sociedade. E aí essa mesa é uma mesa para resgatar a memória. E, sobretudo, resgatar a memória para pensar nas práticas que estão presentes hoje. E, se a gente pensa hoje nas políticas públicas de memória do Brasil, elas inexistem. E aí a gente pensa assim, que tipo de práticas que a gente pode promover e que tipo de ações, sobretudo, em todos nós que estamos envolvidos com essa temática, podemos pensar, porque a gente fica tão envolvido com a resolução dos casos concretos e de tanta problemática de enxugar gelo, que a gente não pensa que tem uma coisa que é importantíssima, que é a mobilização de uma certa sensibilidade da população para que a tortura, para que pensem que a tortura não está lá. Porque a gente sabe que tem um recorte e que nos faz ser mais sensível a determinados segmentos que sofreram uma violência de Estado naquele período histórico e que hoje a gente esquece disso, de que as práticas estão presentes. Porque eu acho que esteve muito forte na fala de vocês que a tortura não está lá na ditadura, está aqui, nas práticas. Mas e que modo que a gente pode construir políticas públicas de memória que façam um resgate para a gente pensar nas práticas que estão instituídas hoje, para além dos nossos nichos, porque a gente se sensibiliza. Mas e a população em geral? Porque, se a gente leva um caso como esse, as pessoas, inclusive, respaldam. Dizem que é isso mesmo, tinha que acontecer. Então, é uma provocação no sentido que... Eu já sei que a gente já tem muito trabalho, mas de a gente pensar alguma coisa que possa incidir nisso, que eu chamo de produção de subjetividade, como é que a gente pode construir uma certa ação no sentido de sensibilização para o entendimento de que a prática da tortura não está lá, está aqui. Era uma pergunta simples, não é, Filipe? Mentira. Obrigada. Vou começar pelo Francérgio, que, incrivelmente, é mais simples a pergunta dele do que a sua. Francérgio, a gente sempre viu com... E aí, Eliane e Roberta também. A gente sempre viu com muita preocupação com a possibilidade de uma policização dos agentes penitenciários, porque, assim como aconteceu também com o sócio educativo, que virou agente de segurança. Porque essas pessoas, elas têm uma função muito sui generis, mesmo que isso não seja compreendido. Elas não têm só uma função de policiamento e repressão. Elas têm uma função de cuidado e proteção, porque é dever do Estado na privação de liberdade garantir isso. E o que a gente vê muito comumente dentro do sistema, por exemplo, é... Vou dar um exemplo só. Pedido de atendimento médico via catuque, que nunca chega o catuque se o policial penal não é favorável àquele preso específico. Então, eu acho que, assim, a policização, sob argumentação, essa, se injusta, de melhores condições de trabalho, aposentadoria, licença, ela foi se encaminhando para outra coisa, que não é sobre isso, que é sobre entrar no corpo de segurança pública e tudo o que ser polícia no Brasil representa, e aí, dialogando com você, que é o estereótipo criado e fomentado pela imagem do BOP, por exemplo, e pelo Tropa de Elite. Então, eu acho que... O primeiro ponto é isso. Eu acho que, em termos de estratégias, eu daria, além do controle externo, alguns passos atrás. É controle de constitucionalidade que tem que ser feito. Todas as polícias penais estaduais do país estão inconstitucionais, porque a atuação é em intramuros e todas elas fazem operação em extramuros. Aí, quando a gente coloca que está tendo operações com a participação da polícia, na verdade, o órgão responsável pelo controle está endossando uma polícia com a ação inconstitucional. É apavorante, assim. É apavorante, porque é basicamente a polícia que pode tudo. A gente que acompanha muito a criação da lei orgânica, não só dela, da polícia civil, mas dela, principalmente, é assombroso o que se queria num primeiro momento. É uma superpolícia. Ela pode ação com avião, ela pode fazer o próprio controle, ela pode interrogar preso, ela pode... Graças a Deus, foi barrado. Isso podia fazer termo de ocorrência. O que é isso? Tem várias funções distintas das polícias previstas. na Constituição, não é para elas se sobreporem. E, perceptivelmente, se sobrepõem e se ignora que não era nem para ela estar agindo fora. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E, efetivamente, eu não sei no Brasil nenhuma forma de... ou nenhum caso em que esteja sendo questionada a constitucionalidade disso. Segundo ponto. Eles ficaram com bônus sem ônus de ser polícia. Se a polícia tem ônus, você vai ter o controle externo. Se você é agente, você vai ter outras formas de controle. Se a polícia, você vai ter o controle externo. Só que aí eu concordo com a Eliane e Roberta que não é essa a compreensão das maiorias dos promotores e procuradores que a gente falou desde o início. Não, isso é a obrigação de outras pessoas. Mas, assim, outras pessoas quem? Se o controle externo constitucionalmente definido é para vocês. Então, acho que a gente tem duas coisas para caminhar, na verdade. Porque, primeiro, a gente precisa também estancar a sangria que é eles estarem agindo como eles jamais poderiam. Em relação à pergunta que é uma troca impossível que o Felipe colocou, adoraria saber. Mas, assim, pensando em estratégias, eu acho que a gente teve um problema na nossa política de memória, de forma geral. Tanto a Comissão Estadual de Crimes para a Democracia quanto a Estadual para a Verdade, como aquela tentativa do OAB fazer o serviço do Estado, porque a OAB fez o serviço do Estado de criar a Comissão da Verdade para a Escravidão, que teve a Comissão Estadual, foi uma iniciativa da OAB que era obrigação do Estado ter feito, é que essas comissões, elas duram pouco, têm pouca estrutura, pouco pessoal, e são relatórios enormes que não são colocados de forma a serem acessíveis para a população. eu não teria paciência de ler os 300 tomos com mil páginas da Comissão Nacional da Verdade. Então, enquanto a gente não entender que a população, e aí nós, inclusive da política de direitos humanos institucional, que a população é a usuária, então, se a gente não está fazendo os usuários entenderem a gente não está fazendo, a gente não vai conseguir mudar a cultura, porque a gente continua nesse círculo concêntrico de falar para nós mesmos. Então, se podia ter, sei lá, a gente tentou essa experiência, não é, Patrícia, de fazer uma revista em quadrinho para explicar o que era a tortura, isso com condições precárias, mas imaginam que se isso é um programa de Estado, se a gente pensa em como incluir esse debate dentro de escola, dentro de universidade, é outro mundo, é outro mundo, só que o problema é que esse não é um debate, o que se lutou para conseguir na faculdade de direito ter uma matéria obrigatória de direitos humanos, não está longe de bi, assim. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente precisa não só produzir relatório, mas produzir conteúdo de informação, comunicação, porque, senão, a gente vai continuar falando entre nós mesmos e aí a polícia, que sabe fazer, porque as secretarias de segurança sabem fazer comunicação como poucas, vão continuar reinando no discurso o tempo todo. Acho que é isso. tudo muito difícil, não é? Mas eu vou lembrar uma conversa que eu tive com uma amiga que ela falou assim, que saudade de discutir, quem vai ocupar que cargo e não ficar discutindo humanidade básica? Acho que a gente está nesse momento. E aí a Nath já falou grande parte do que eu tinha pensado aqui sobre a questão do controle externo, que é uma preocupação permanente. mas o que é isso, de como a estratégia é boa. Você cria, faz o negócio acontecer, bota na rua, depois pensa como é que regula. E aí quem tem que regular vira para a gente e falar assim, mas isso aí... A gente ouviu isso. E aí eu vou além. a grande questão para mim que aparece justamente com o grande laboratório que nós somos no Rio de Janeiro da violência policial em todos os âmbitos é pensar... E aí eu tenho falado isso, a gente está se dedicando a pensar sobre isso na justiça global, que é a democracia, a independência funcional, a autonomia, a falta de transparência de todas as políticas públicas, especialmente em órgãos como o Ministério Público. Porque é isso, existe uma independência funcional, defendemos que haja mesmo, é importante. Agora, essa independência funcional não pode ser usada para não ter transparência na atuação da instituição, que é o que está acontecendo. é muito mais uma elucubração do que proposta ou resposta, da gente refletir sobre isso. E aí, indo além também, como uma mulher preta e abolicionista penal, é o processo intenso de violência e criminalização das mulheres que estão nas filas. A gente já está tendo relato do cara que é policial penal e sai para fazer revista em familiar na fila. Além da revista que ela já vai passar e vai ser violentada lá dentro, que é uma coisa histórica, ela vai ser violentada do lado de fora também. E aí, me valendo da intelectual Angela Davis, que está falando de como a revista nos presídios é estupro. A gente não está falando de outra coisa, a gente está falando de estupro. Outras coisas que me foram assustadas na mesa, que tem a ver com isso, mas não tem, que é pensar sobre também a atuação dos ministérios públicos em relação a outras questões. Por exemplo, aí não estou falando do Rio, estou falando de uma relação mais direta com o Ministério Público do Estado de Pernambuco, que é, a gente não sabe, a gente documentou, aí eu vou dar um chute porque eu não lembro o número exato, mas cerca de mil situações de agressão, violência, tortura no Complexo Pisionado do Curado ao longo dos últimos anos. Só após a última resolução, que é de 2018, eu documentei 45 mortes, a grande maioria com violência, e aí a gente está falando inclusive de um preso torturado, morto, com corpo incendiado no pádio do presídio, agora, em 2021. E a gente está falando também dos nossos parceiros dentro dessas instituições. Então, o Fórum de Acompanhamento das Medidas do Complexo do Curado, ele é meio que coordenado pelo Ministério Público Federal. Mas é isso, a gente está em uma reunião e aí o Ministério Público Estadual fala assim, me dá esses nomes aí para eu ver essa questão das mortes, é desesperador. Eu falo assim, como assim? Aí teve uma promotora que disse, eu estou há 21 anos no Ministério Público investigando mais de 100 homicídios. Eu falei, então, mas eu tenho pelo menos 100. e a gente não sabe o que aconteceu, a gente não tem essa transparência. Houve investigação? Não houve. Teve responsabilização? Não teve. O que aconteceu? A gente não sabe. E a gente está falando de uma unidade prisional que vai fazer, daqui a pouco, 10 anos de medidas provisórias num tribunal internacional. Quissá de outras unidades que a gente tem por aqui. sobre... Eu não vou te responder, não, Felipe, eu vou só comentar. Essa discussão da memória é a gente falar sobre uma memória que está sempre em disputa, está sempre em disputa. E aí o intelectual, acho ele bem, camaronês, que todo mundo só lembra da necropolítica, ele já falou bastante sobre isso também, de como a gente constrói e destrói de coisas. Então, a gente implode o Carandiru e esquece o que aconteceu, apaga tudo. implode e esquece o que aconteceu. Muda de nome. Aníbal Bruno virou Complexo do Curado, muda de nome. Complexo Penitenciário de Pedrinhas mudou de nome, virou Complexo Penitenciário de São Luís. E aí a gente vai tendo essa disputa permanente que diz respeito a um uso de estereótipos e construções teóricas, subjetivas, materiais de séculos a fio. Agora, agora vem mais um chamado para a sociedade civil, para as organizações e movimentos. Como é que nós, que estamos na luta pelo desencarceramento, e aí, de novo, o desencarceramento, ele é uma parte de abolir prisões e polícias. E ele é uma parte que usa uma legislação que já existe. Se a gente não consegue discutir desencarceramento com a organização da sociedade civil, organização de direitos humanos, movimento negro, que dirá com uma sociedade que elege um cara como Bolsonaro. E aí estou usando o nome dele por exemplo puro, porque a gente está falando de uma sociedade que há 500 anos vem construindo estratégias para a desumanização. então está aí o nosso super, hiper, mega desafio. Valeu, Felipe. Vai todo mundo ficar o final de semana inteira. Qualquer pessoa que sentar para tomar uma cerveja vai cair nessa discussão, porque é o que a gente está enfrentando. Para encerrar, queria, no meu lugar de estudante, universitária, professora, dizer que cada vez mais eu espero que as organizações, os movimentos, o comitê, o mecanismo se envolvam mais com a universidade. A gente está falando de um processo de desmonte que já vem há muito tempo, mas que está sendo intensificado, porque são pessoas como nós que estão se formando, que estão virando mestres, doutoras, são pessoas como nós que estão ocupando os espaços, a Joyce, a Leonardo, que estão desencadeando um processo reacionário reativo, muito violento. A gente viveu isso em 2019, num desespero enorme da intelectualidade branca universitária do Brasil. Ai, meu Deus, e agora? A gente chegou a ver em alguns lugares. Estamos vivendo que os indígenas vivem 500 anos, teve esse tipo de coisa, de uma universidade que não quis mudar, mas que é importante para produzir cabeças pensantes, pensamento crítico, inclusive discordante, que tenha capacidade de pensar sobre o que a gente está vivendo. Então, queria saudar a luta dos estudantes que estão hoje, inclusive, sem possibilidade de se deslocar, e que nada disso está descolado do que a gente está vivendo aqui. Então, nada disso está descolado de um Estado que encarcera massivamente mulheres, que acaba com famílias que já estavam violentadas em várias gerações. então, queria terminar a minha fala aqui, de novo, agradecendo, mas dizendo que a gente não pode continuar pensando a nossa luta em caixinhas. Elas estão totalmente ligadas e estruturadas por um processo que está passando não só pela política, pelo desmonte da política de prevenção e combate à tortura que a gente construiu com muita luta, mas também pela impossibilidade de que a gente tem cabeças pensantes construindo esses espaços. Então, quero dizer mais, quero saudar também a luta das mulheres que nos mantém com o pé no chão. E aí, falando de um lugar de quem veio da favela e que só foi entender depois o que viveu a vida inteira. Então, acho que isso é um... Eu sempre falo isso, meus amigos que desapareceram e voltaram depois de 20 anos encarcerados, aí você se pergunta o que essa pessoa fez para ficar 20 anos encarcerada. Não teve nem tempo de cometer crime, na verdade. Então, era só para... Enfim, já estou fazendo terapia. Obrigada, gente. Patrícia, eu pedi para eu dar um aviso que a Dalva não pôde estar presente porque uma familiar dela sofreu um acidente, então, ela está no hospital porque a Dalva é uma das representantes do comitê da Rede Contra a Violência que está na presidência. Oi. Meu nome é Ana Paula. Durante a organização do evento, eu tinha comentado com as meninas que, quando a gente havia escolhido o tema Carandiru para uma das mesas, que eu tinha localizado um poema que eu conhecia do L.C. Mog. e eu acho que ele cabe para esse momento, então, eu não queria atrapalhar o momento da fruição das falas, então, eu deixei ele para o final e disse assim. Posso fazer um comentário, então, sem querer te interromper, porque teve uma coisa que eu esqueci que eu acho que é importante falar, que eu acho que implica no Ministério Público, que foi ontem, foi lançada aqui no Rio o protocolo interinstitucional, e eu fiquei muito pactada com uma das falas, porque eu estava ouvindo a Monique, e aí eu pensei justamente em reparação, porque eu lembrei da Vilma, de Pernambuco, que é, em nenhum momento a gente ouviu a articulação do sistema SUAS para atender quem sai de liberdade ou quem está ali dentro, CAPSIS SUAS, em nenhum momento, essas pessoas estão extremamente vitimizadas depois da tortura, elas vão ser disparadas, elas vão ser, e a única fala que apareceu na mesa ontem foi, a gente vai encaminhar para serviço para não ter reincidência, e eu acho isso grave, grave, essas pessoas precisam de acolhimento, e elas precisam de acolhimento de profissionais capacitados, e é isso, tudo está junto, a gente precisa lutar pela melhora dos SUAS, dos CAPSIS, mas a gente precisa também incluir essas pessoas nas políticas que não dizem só sobre o judiciário, dizem sobre a atenção, então, era só porque, deixa fechar com um poema ligado a Carandiru, estou amando. Então, diz assim, outras notícias, não vou às rimas como estes poetas que salivam por qualquer osso, rimar Ipanema com Morena é moleza, quero ver combinar prosaicamente Flor do Campo com Vigário Geral, Ternura com Carandiru, ou Menina Carinhosa com Trem para Japeri, não sou desses poetas que se arribam, se arrumam em coquetéis e se esquecem do seu povo lá fora. Esse é um poema de L.C. Mogg, um escritor, um poeta, um militante do movimento negro e uma referência, justamente, tanto na literatura como nos movimentos sociais e esse poema consta de Cadernos Negros os melhores poemas em 1998. Obrigada. Meninas, nossa, eu fico tão feliz de ver essa mesa assim, com tantas pessoas que eu admiro, eu não, acho que todo mundo aqui, parabéns aí. Obrigada. Então, agora encerramos, não é, gente? Agradecemos e vamos dar uma paradinha para o almoço e retornaremos em breve. e vamos lá para o almoço. E vamos lá para o almoço. e vamos lá para o almoço.